Olá, seja bem-vindos ao nosso Lory para a previsão do signo de touro desde março. Tinha um anjo da guarda, um anjo da guarda, um anjo da guarda, um anjo da guarda, aqui desse março para a pessoa doutora, que com sol ou a lua, ouvemos o assinamento. Uma situação em que as coisas foram reparadas, a justiça foi feita, as coisas foram equilibradas, a balança, o carro, a mobilidade, ações, empreendimentos, isso está dentro da situação. Aprendimentos que tiveram, que realizaram mudanças, nivelaram as coisas, ou nivelamentos que trouxeram. E aqui, a torre, o momento atual, foi um momento talvez difícil, mas agora, nesse presente, mais que mais, dificuldades, tá? Uma coisa, mudando estruturas, tá? Pode virar de uma crise, mas sempre tranquilo, você tem que ser o imperador, você tem que ser aquele que vai segurar o leme do navio, tá? Então, pode virar uma tempestade mais alta. Uma energia da imperatriz, dos amantes, uma energia de amor, de amor, associações, tá? Conselho, busca a vida, a energia da vida, a abundância, a natureza, respirar, se exercitar, comer coisas gostosas, tá? Olha o lado bom dali, as coisas temem a se endireitar, mas não conselho. Conselho, aqui para todos, juízo e conferência, buscar equilíbrio, buscar fazer as coisas com tranquilidade, não evita ser radical nos teus posicionamentos, tá? Busca conciliar as coisas, busca amenizar as coisas, bota o panquinho, tá? Leva as coisas, busca levar as coisas numa boa, sem perder o leme do navio, só aquilo. Tá? E... o que que é? Porque você talvez tenha algum... algum revés financeiro, ou talvez nessa reestruturação você vai adquirir riqueza. E isso vai adquirir riqueza, através da... A violência feminina, um contato feminino, uma mulher, um cara delegado. Um grande abraço, muito bom, e até a próxima! Deixo o contato na descrição do vídeo, você pode fazer sua consulta astrológica, a gente pode usar o tarô na consulta também para esclarecer a questão. Mas o principal que eu ofereço é a consulta astrológica, ou uma pastoral, ou por áudio que eu estou fazendo agora. Beleza? Grande abraço e até a próxima!